Olá, espectador! Estamos mais uma vez iniciando o nosso programa Intervim em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje, o nosso entrevistado é o Dr. Luiz Taranta. Ele é formado na USP de Ribeirão Preto, onde fez a residência em oftalmologia, o seu mestrado e doutorado. É atualmente docente na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e ele é o atual presidente da Associação de Oftalmologia de Mato Grosso do Sul. Taranta, é um prazer termos aqui o nosso programa e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre as doenças da córnea. E por que eu escolhi esse tema? Não foi assim, nos proposital, não. Nós estamos no mês de setembro, setembro verde, no qual existe uma campanha para doação de órgãos. Dentre elas, a córnea. Então, primeiro vou falar um pouquinho o que é a córnea. Vou se explicar para a gente falar das patologias, tá bom? Olá, eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui. Quero cumprimentar os telespectadores e a equipe aqui de gravação do estúdio. A córnea é a estrutura mais externa do olho. É como se fosse uma lente que cobre um relógio, a lente do relógio. Ela é uma estrutura transparente, externa e que é, curiosamente, a estrutura mais enervada, a estrutura mais sensível do nosso organismo. Basta a gente imaginar que um cisco no olho, quando ele toca a córnea, ele causa uma reação desproporcional de dor, de incômodo, né? Como não causaria em nenhuma outra região. É verdade. E tem muita patologia da córnea, porque a gente escuta falar tanto de olho, assim, de glaucoma, de outras patologias. E da córnea em si, só quando é a época de transplante que a gente lembra dela, né? Então, me explica se tem muita patologia, que tipo de patologia tem a córnea? Então, tem, infelizmente, tem várias, né? As principais patologias da córnea são as patologias de grau. A miopia é uma patologia que pode estar relacionada e, na maioria das vezes, está relacionada com a córnea. O astigmatismo, a hipermetropia. Então, os graus de óculos, na sua grande maioria dos casos, eles estão relacionados com deformidades da córnea. Deixa eu só explicar um pouquinho para o nosso espectador. Então, na verdade, a córnea também funciona como uma lente para poder focar a imagem. É isso. Porque a gente, quando faz física, ótica, a gente aprende onde é que foca, né? Então, na verdade, é muito importante para a córnea a transparência e a curvatura dela. Exatamente. Para poder fazer isso. E outras patologias que tem? Eu acho que ficou muito em voga agora o ceratocone. Na imprensa, foi muito divulgado, o ceratocone é uma alteração em que a lente da córnea, a córnea é como se fosse uma bola cortada na metade. A gente chama na física de calota esférica. No ceratocone, ela vai ficando na forma de um cone. Pontuda, sim. Pontuda, exatamente. E aí, a pessoa vai tendo uma perda de qualidade de visão. Então, o ceratocone talvez seja uma das patologias para os jovens que está mais em evidência e de maior prevalência, de maior incidência. Tem alguma coisa que é teologia desse formato errado, digamos assim? É. A primeira coisa é a genética. A pessoa geralmente tem uma genética favorável, mas coçar o olho é uma coisa que piora muito. Isso é a pergunta. É isso mesmo. Então, quer dizer que é evitar coçar o olho por N motivos. Isso. O hábito de coçar o olho, ele não é saudável em ninguém, mesmo na pessoa que não tem a predisposição. Nossa, todo mundo coça o olho. Todo mundo coça o olho. Esse é um hábito. A gente brinca no consultório que a maneira certa de coçar o olho é com o cotovelo. Se a gente for tentar coçar, a gente vai ver que não consegue. Não é possível, né? Quer dizer, não coçar de jeito nenhum. Isso seria o ideal. Puxa, agora até porque preocupada, porque não é tão comum. E é muito comum ter essa alteração dentro das pessoas? Ter uma incidência? Não. É, o ceratocone não é uma doença tão comum, mas é uma doença que está aumentando muito. Então, isso chamou a atenção da imprensa, dos meios de comunicação. E como existe uma relação direta com o hábito de coçar, que aumentou, a coceira no olho aumentou muito, por causa do uso das tecnologias. Além dos quadros alérgicos, a gente tem o uso das telas, computador, celular, tablets. Você acha que isso está relacionado com a etiologia também do ceratocone? É, isso faz a córnea ficar ressecada, gera um quadro chamado ceratite, que é uma inflamaçãozinha que decorre do ressecamento. E aí a pessoa coça, isso gera coceira. E a coceira faz aparecer o ceratocone. Então, na verdade, se para não coçar, já que ele decorre de um ressecamento, seria o quê? Colocar alguma coisa, um lácrimo, alguma coisa para poder molhar? Isso, um colírio lubrificante, soro fisiológico. Que é uma coisa simples, né? Uma coisa simples, uma coisa que todo mundo pode fazer em casa. Até lavar o olho com água gelada. Com pressinha de água fria, colocar água gelada na mão e piscar dentro da água. Ah, isso é uma coisa simples, fácil de fazer. Mas só quando você tem o sintoma da coceira. Só quando você tem o sintoma? Habitualmente você não fica fazendo isso. Habitualmente não precisa. Não precisa. E outras patologias? Tem infecção? Sim, tem as úlceras de córnea e essas patologias também, infelizmente, a gente tem uma alta prevalência por causa do uso de lentes de contato. Do mau uso de lentes de contato, na verdade. A lente de contato, ela se apoia justamente em cima da córnea. E a pessoa tem que retirar essa lente pra dormir, a pessoa tem que fazer o uso de colírios lubrificantes, tem que lavar as mãos, usar o produto que esteriliza a lente. Quando a pessoa deixa de fazer isso, esses hábitos que não são saudáveis, ela começa a ter inflamações na córnea e aí nessas inflamações entram bactérias, entram fungos e a gente tem as úlceras de córnea, que são quadros aí mais graves. Mas eles são curáveis na grande maioria? Na grande maioria. Se a gente pega no começo, e aí é importante alertar a população, principalmente os jovens, usuários de lente, que quando a gente tem, no usuário de lente, se a gente tiver dor, vermelhidão, sensação de cisco no olho, a gente tem que procurar o oftalmologista, porque tratada precocemente, a úlcera é uma patologia curável. Mas se a gente deixa evoluir, o tratamento é muito mais difícil. Entendi, mas é interessante, né? Porque quando a gente usa a lente de contato, eu já não uso mais, porque eu já fiquei mais velha, mas quando a gente vai usar, nós somos treinados, né? A pessoa vai lá, explica como é que tira, como é que guarda, como é que limpa. Então, tem muita gente que não segue todos esses passos. A internet trouxe grandes coisas pra gente, grandes possibilidades, mas ela trouxe alguns problemas. Então, o uso de lente de contato, principalmente na pessoa mais jovem, infelizmente ele tá migrando pra uma compra direta na internet, sem as orientações. E isso, pros oftalmologistas, é um hábito ruim. Quer dizer, a recomendação pra população, pro usuário de lente que tá começando a usar, é que ele vá a um consultório oftalmológico e que se faça um teste de adaptação de lente. Nesse teste, o médico vai colocar a lente, vai ver o caimento da lente, e vai orientar o paciente como que ele vai fazer o uso adequado, os hábitos adequados pra manter o uso de lente saudável. Entendi. Bom, sempre como tudo, prevenção é a principal, né? Sim. Porque existem algumas ústas, então, que não se curam, e isso evolui pra uma lesão de córnea que é irreversível. É uma lesão muito grave, ela deixa cicatrizes, então fica uma mancha na frente da visão. Então, a gente tem... Que nem a gente pegar o óculos e tá tudo riscadinho a lente do óculos. Exatamente. E trauma? Muito comum também de acidente, essas coisas? Os traumas são muito comuns. Há muito tempo atrás, eu também não sou tão novinho, né? Quando eu comecei a fazer... Não, é mais que eu, já sim. Mas quando eu comecei a fazer residência, ainda existiam os óculos de cristal, a lente era de vidro. Sei. Então, nos traumas, a lente se quebrava. Machucando. E a gente tinha, nos plantões de oftalmologia, uma taxa muito grande de pacientes com o olho perfurado, por causa dessas... Nossa, eu não sabia. Exatamente. Então, a gente tinha muito... E tem como estruturar isso? Tem como estruturar. Tem que estruturar. É uma urgência oftalmológica, a gente tem que fazer o quanto antes, né? Então, o paciente chegou, a gente já faz a estrutura. Mas isso, felizmente, hoje praticamente não se comercializa lentes de cristal. As lentes são todas de materiais orgânicos. Eles não quebram. Eles riscam bastante, mas eles não quebram. Entendi. Então, a gente, felizmente, tem hoje muito menos perfurações do que no passado. Ainda existem, né? São aqueles traumas mais graves. Mas, se a gente atender logo no começo e fizer a cirurgia logo no começo, a gente consegue resolver a maior parte desse caso. Entendi. Então, nós temos, então, as patologias que algumas são tratáveis. E aquelas que não evoluem bem, é que ficou lesionada a córnea, essas são as indicações do transplante. Essas são as indicações do transplante. Quando a gente tem uma cicatriz, uma mancha na córnea, que impede a qualidade de visão, e a gente já não tem mais tratamento clínico, né? Tratamento com colírios, a gente vai fazer o transplante, a troca da córnea, a substituição. E o transplante é já bem antigo no Brasil, né? Já, o transplante tem muitos anos. Eu vou te contar uma história. Eu era menina, tinha uns 10, 11 anos, eu lembro que eu fazia as compras de minha mãe. Minha mãe é costureira e eu comprava as coisas pra ela. Eu lembro que tinha uma drogazil na 14, entre a Afonso Pena e a Barão do Rio Branco. E aí tinham três mesinhas com dois só córneis, dois seus olhos. Menina, né? Achei aquilo curioso, vou fazer minhas compras na volta, aí eu passo, paro e pergunto pra quem está ali na mesa. Como é essa doação de olhos? Você explicaram, quem tem dificuldade de enxergar, vai pra transplante, é retirado de uma pessoa que falece e vai pra um vivo. E eu perguntei, mas eu posso doar sendo criança? Minha mãe tem que assinar? Não, a senhora pode ser doadora, você tem autonomia sobre o seu corpo. Lá fui eu, fiz a minha carteirinha, cheguei feliz da vida na minha casa. E minha mãe levou um susto. Como eu vou fazer 55 anos? Essa história tem 40 e tantos anos. Você vê que é muito antigo já. É muito antigo. Transplante de córnea. E que tem muito sucesso, né, Taranta? Muito sucesso. A taxa de sucesso no transplante de córnea é uma das mais altas de todos os transplantes na medicina. Ele tem pouca rejeição, que é o que a gente vê em relação aos outros órgãos. É, porque a córnea não tem vasos sanguíneos. Entendi. Então, as células de defesa que causam a rejeição, elas chegam muito pouco no transplante. Entendi. Então, a taxa de sucesso é muito alta. Muito legal. E vale a pena a gente comentar com o nosso espectador, e o que que se deixasse um recado pra gente, o quão é importante a doação. E isso só é possível se, dentro de casa, com a família, vocês discutem, conversam, e a pessoa expressa a sua vontade. Eu já expressei a minha aos 10 anos de idade. Então, eu já estou resolvida, minha mãe e minha família já entenderam que quando for, pode tirar tudo. Mas os familiares, às vezes, têm um pouco de resistência. Mesmo porque eu acredito, né, Taranta? Que eles já têm esperança que o seu antigo acorde. Acredito que seja só um coma. Mas, na verdade, a pessoa já está em morte encefálica. E a gente tem um prazo, né, pra poder tirar. Então, dá um recadinho pro teu espectador, a câmera toda sua. E dê uma chamada no nosso espectador, pra que ele possa ser mais doador. Há mais ou menos 7 a 10 anos atrás, o estado de Mato Grosso do Sul era um modelo. Na fila de transplante de córner, a gente tinha fila zero. Verdade. Verdade. Olha. E aí, as doações de córner começaram a diminuir. Sim. Os cirurgiões, os transplantadores, os médicos transplantadores aumentaram o número. As cirurgias aumentaram de volume. Mais as doações caíram. E hoje nós temos uma fila de 200 pessoas aguardando. E vocês não têm ideia do quanto é gratificante a gente, depois de um transplante de córnea, ver aquela pessoa voltar a enxergar. A pessoa volta a ver o mundo. Se a gente fechar os olhos e passar uma hora com os olhos fechados, a gente vai ter ideia do quanto é difícil não enxergar. Do quanto a gente depende da visão. E na pessoa que se vai, ela pode deixar um legado, que é ajudar uma outra pessoa a reestabelecer a visão, as relações familiares, a qualidade de vida. Então, tudo melhora. Eu acho que é uma coisa muito dignificante para a família, para a pessoa que decide doar um órgão, esse impacto que ela vai ter na vida de outras pessoas. Não só da pessoa que recebe o órgão, mas de toda a família, de todos os filhos, os pais. Então, muda muito. Eu acho que a gente perdeu espaço em Campo Grande. Hoje a gente já não é mais modelo, quer dizer, é uma fila de pessoas aguardando. Mas a gente quer retomar. A gente quer retomar. Então, para as pessoas que estão em casa, a doação é um ato de amor. É um ato de carinho com o próximo. E se vocês pudessem passar nos consultórios, nos hospitais e acompanhar o resultado de um transplante de córnea, especificamente, que é o meu dia a dia, vocês doariam. Porque é muito bonito essa resposta. É muito bonito esse restabelecimento da pessoa no dia a dia. É verdade. É muito lindo. É um sentimento que não tem dinheiro que pague, né? É muito bacana. Muito obrigada pela sua presença. Infelizmente, o nosso tempo já foi. Mas a gente volta com outros temas. Começa quando é boa, ela é rápida. É verdade. A gente não vê o tempo passar. Muito obrigada. Foi um prazer. E a você, espectador. Você já viu que é importante a doação. Doe vida. Doe amor. Seja um doador. Discuta isso dentro da sua casa. Contamos com você. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho